Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Pegador Ludo traz até você A tática de guerra para guerrear Bota o punho pra cima e vamos lá Bate pesadão, bate pesadão Bate pesadão e faz ficar no chão Bate pesadão e faz ficar no chão Bate pesadão e faz ficar no chão Vai na força do Deus vivo e desce a mão Só que o soldado é eficiente e não vacila Não cai duas vezes no chaveco da dali Puxa o ar, puxa o ar, puxa o cais, vai, respira Essa guerra é longa e não acabou ainda Briga, brigador Que me pega o brigador Mas briga com amor, com paixão na peleja Pra que todo mundo veja o guerreiro que cê é Que nem rock, bom, boa, toma soco e ainda fica em pé Sangre pelos olhos Sangre pelos olhos Mas não deixe escapar A chance de ser feliz Não é o que cê quis, o que sonhou a vida inteira Então vou mandar pro chão e me enrolar Na bandeira derrotado dessa briga Pode crer que eu não saio O troféu é meu, pois o campeão sou eu então Bate pesadão, bate pesadão Bate pesadão e faz ficar no chão Bate pesadão, bate pesadão Mando o inimigo, bate no chão Bate pesadão, bate pesadão Bate pesadão e faz ficar no chão Bate pesadão, bate pesadão Bate pesadão, mano o inimigo, bate no chão Desce a mão, vai, desce, desce a mão Vai, desce a mão, vai, desce, desce a mão Vai, desce a mão, vai, desce, desce a mão Vai, desce a mão, vai, desce, desce a mão Monstrão, monstrão, vamo lá, quero ver Volta pra dormir, provar que o misto é muita treta, é você Leão no meio dos lobos, o louco dos lobos Troca e deve ao centro do santo de semeio com plantos Só que aí, não dá nada na hora de colher A gente corre, dando risada Tem quem me pega, coligiano, não para nos cantos De um lado pro a direita e esquerda Um, dois, um, dois, igre, sai, sigre, zague, esquiva e sai Na bala é cega, aqui não corta nada Eu vivo do lado pra guerra, de fuzil e granada A direita é uma bomba, uma tonelada Onde explode minha ira, pode vir, não vai sobrar mais nada Bater em time, isso não vai adiantar Pois eu sou daqueles que não dava esse ideal Uma vez que disparou, não dá pra segurar Martela, martela, martela Volta a pressão, que nem trovão, que sacode a terra Marca uma geração, bato o pesadão, posso ficar no chão Sou brigador das ruas, brigador dos ringues Sou soldado de elite, não me subestime Brigando no tatame, brigo na faculdade quando faço o exame Brigo pra me graduar, pra me profissionalizar Brigo com demônios, brigo com diabo Brigo comigo mesmo quando de Deus eu me afasto Brigo com as lajes que tenho que bater Brigo pelas barrigas que tenho que encher Luto por um sonho que não vou deixar morrer Luto pela paz real que eu quero conhecer Por isso brigo com inimigo que tenho que derrotar A guerra é só uma ponte que me atravessa para a margem de lá Os soldados de elite é que são condecorados Os valentes, corajosos é que são lembrados Quem não tem pegada nunca nem é citado Seu nome não fica escrito, então é apagar Não tem vez pros fracos, não tem vez pros fracos Pate beza, 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 p Música Música Música